O prefeito, a entrega aqui de 23 para 23 entidades Mais de 1.100 cestas básicas Olá amigos de Tevila, estamos aqui no lugar que é muito bacana de estar Para você que faz parte da Copa Santo André Entender como é que funciona o organograma e a programação dessa Copa A Copa Santo André é a Copa mais democrática da cidade de Santo André, do ABC E também a que mais cuida da parte social da cidade onde ela acontece Das pessoas onde ela acontece Estamos aqui no fundo social Para onde vem as cestas básicas que vocês doaram Para inscrição do campeonato Daqui ela vai ser distribuída para 23 entidades E você vai acompanhar aqui a matéria Que conta um pouco da história do fundo Um pouco do trabalho que tem sido feito E o porquê que a Copa Santo André está incutida na cabeça da cidade Porque além de ser a Copa mais democrática É a Copa que mais cuida do lado social da cidade Vem comigo Bom dia gente Bom dia, bom dia Obrigado pela presença Novamente uma entrega importante Das 1.200 cestas Para 23 entidades E um número muito importante A gente já recebeu o banco de alimentos Só esse ano Quase 400 toneladas de alimentos Bom dia, Tavila Uma das coisas que deu muito certo Que está dando muito certo É a atuação da Secretaria de Esportes e Práticas Esportivas aqui de Santo André E aqui no fundo social a gente está vindo para ver uma das coisas Você falou no que frutifica, né? E aqui a gente já está vendo os frutos da mudança de paradigma na condução do esporte A Copa Santo André que vai começar na sexta-feira Ela tem um papel social importante Quando ela recolhe cestas básicas como inscrição Traz aqui para ser redistribuída para as entidades que estão precisando Eu acho que isso daí Dá uma exata medida das coisas que você acreditou Você falou em 2017 Do que foi plantado lá Tavila Esportes está aqui contigo Registrando o que vai ser feito hoje Eu queria que você falasse um pouco disso, prefeito De como está sendo esse trabalho De como isso acontece E do quanto que isso foi incutido na cabeça do cidadão, né? Tanto que para o que pratica esportes Quanto cidadão como Aí tem dois aspectos, né? Primeiro o esporte em si, né? O esporte é uma ferramenta de transformação social também Ele atua na formação integral do indivíduo Não só para quem vai para o esporte de alto rendimento E aí depende de talento, de uma série de coisas Mas a prática esportiva e a gente estimular isso como política pública E a gente faz isso modestamente muito bem Tanto que a cidade é a cidade sul-americana do esporte Foi reconhecida internacionalmente Como uma das que mais investe E também mais colhe frutos disso no dia a dia O cotidiano esportivo da cidade de Santo André mudou também Então, como política pública O investimento em esporte a gente economiza Numa série de outras políticas públicas Economiza na saúde, economiza na segurança Economiza na educação Porque o esporte tem valores agregados ali De formação de indivíduo Que criam cidadãos e cidadãs com uma formação Que é muito mais próxima daquilo que a gente quer para nossas crianças Então, para nós é uma política muito importante na cidade E quando a gente envolve isso com esse sentimento solidário Que está presente na cidade E aí o resultado é transformador em vários aspectos E a potência que o esporte tem de reunir gente E aí quando se reúne gente Tem uma potência também para agregar doações E aí quando o esporte consegue trazer esse valor solidário Com a doação, por exemplo, da Copa que vai iniciar Dá uma impulsionada na nossa arrecadação muito significativa Então, acredito que essa sintonia Essa intersecretariedade que a gente faz As políticas matriciais dentro do governo Trazem resultados muito animadores para nós Bom, estamos aqui com o Pedrinho Botarco Presidente da Câmara Em mais uma dessas ações E eu acho, Pedrinho, que o barato É que a gente tem vindo em várias ações A gente tem se encontrado em várias ações sociais Aliás, como foi a pandemia toda, né? Nunca parou, né? É verdade E hoje aqui foi mais uma Na verdade, assim Primeiro é falar da ousadia que a Prefeitura teve Através do Prefeito Paulo Serra, da Ana Carolina De pedir que os seus colaboradores Fossem até os postos de vacinação Principalmente para poder arrecadar esses alimentos Com as pessoas que estavam ali generosamente doando Conforme eram vacinadas Depois, o segundo passo é também A ousadia desses colaboradores Também do Fundo Social de Solidariedade Do Núcleo de Inovação Social Banco de Alimentos Foram até as famílias entregar Cerca de 50 mil famílias foram beneficiadas E além disso, mais pessoas também Com o programa Merenda em Casa Que foi um programa que ajudou as crianças Que não estavam na creche se alimentando Então, foi um risco que se correu Ao longo desse tempo da pandemia Mas por uma boa causa também Que é alimentar a fome das pessoas Porque a gente viveu também Uma pandemia social Uma vulnerabilidade das pessoas Aumentou demais Por conta do desemprego E tantas outras situações O poder econômico caiu De fato, de todo mundo E a gente sabe o quanto foi importante Essas ações Hoje, a entrega aqui De 23 para 23 entidades assistenciais São parceiras A Prefeitura ajuda com os alimentos Mas também ajuda com as ações sociais Nós tivemos lá A Feira da Solidariedade Que foi feita lá no aniversário da cidade também É onde as entidades assistenciais Puderam vender lá seus produtos Alimentícios Num grande evento que houve Justamente para poder arrecadar fundos Para também ajudar essas famílias Que as entidades assistem Então, a gente está aqui mais uma vez Eu como presidente da Câmara Municipal Apoiando as ações do prefeito Paulo Serra E também da Ana Carolina Que se licenciou agora Mas que até então Estava tocando todo esse trabalho E uma coisa que é importante Que foi dito aqui É colocar na cabeça do cidadão O cidadão hoje Ele abraçou a causa Abraçou a ideia E isso é trabalho Isso daí Esse convencimento Foi algo que foi muito batido E é bom ver que deu certo É legal a gente falar de seriedade Seriedade é quando você mostra Que existe um governo na cidade Quando você acredita nesse governo Sem dúvida alguma Você vai lá e você aposta nele Você aposta através do voto E o prefeito Paulo Serra Tem tido excelentes índices de aprovação Eu também fui o mais votado da cidade Na eleição de 2020 Mas a pessoa também se sente segura De ir lá e fazer a sua doação Porque quando faz a doação Sabe que vai ter um bom destino Então isso é importante A gente reforçar a seriedade Com que é destinada Tudo isso que chega para a prefeitura Ah, mas ainda quero doar A gente tem uma campanha permanente De arrecadação de alimentos Uma campanha permanente De arrecadação de brinquedos E roupas Através das lojas Solidárias Nos shoppings E ao mesmo tempo Também a arrecadação de agasalhos Com a campanha de agasalhos Então a população Que quiser ajudar Está à disposição Tá aí então Santo André É uma cidade que não para de trabalhar Que se preocupa com o cidadão E a gente segue aqui Pedrinho Botaro Muito obrigado Como sempre, viu? Valeu, obrigado Tamo junto Tá aí então Tevila O fundo social da cidade Copa Santo André Sexta-feira começa Tchau 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 Tchau